Vem com o Ilha Oliveira É pra lascar o coração A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente, sou dependente É pra lascar o coração É pra lascar o coração Não posso negar que viagem em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto É pra lascar o coração Mas quando bate a noite é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não é você Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Você é feito droga e eu sou dependente Você é feito droga e eu sou dependente